Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV Unbox show de prêmios de canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e meus amigos começou uma espetacular promoção aí na AliExpress eu vou estar deixando os links aqui na descrição do seu produto é só você ir lá clicar você vai ser redirecionado para você ver esses produtos que eu vou estar te mostrando a partir de agora para o vídeo não ficar muito longo é isso daí ó tá uma espetacular promoção se você precisa de algum produto é a hora de você dar uma olhada aí no site que a gente tá deixando o link aqui na descrição e é muito mais muito produto mesmo em promoção cupons de desconto que você pode pegar os seus cupons lá na hora e tem um desconto aí que vai até 80% alguns produtos então aqui a gente tá só tá deixando aí uma amostra para você dar uma olhada de alguns produtos aí que estão em promoção mas é só você clicar aí no link que você vai ter aí uma grande quantidade de produtos em promoção nesse instante na AliExpress e a entrega tá rápido o último que eu comprei aqui chegou aqui por volta de 16 dias pessoal então tá compensando e tá sendo entregue muito rápido lembre-se que é o muito produto pode ser taxado você tem que levar isso em consideração além do preço que você tá pagando dependendo do produto aí provavelmente pode ser que seja taxado e você vai ter que pagar mais uma taxa aí quando o produto chegar aqui no Brasil né então um grande abraço e até os nossos próximos vídeos então é tá te informando aí sobre essas promoções